Oi pessoal, quero apresentar aqui para vocês o voo com drone Atop XT1 Vou fazer um voo aqui para vocês darem uma olhada Por ele não ter o gimbal, a câmera não consegue focar muito Então a resolução não fica muito boa Vou seguir erguer ele aqui um pouquinho para vocês verem, dá para ver que ele sobe até aqui rápido Por estar um dia um pouco com o vento, ele se mexe um pouquinho Mas dá para vocês terem uma boa noção aí desse drone Vou fazer um pouso aqui com ele A gente consegue ver que ele desestabiliza um pouco, por causa do vento A gente consegue pousar ele perfeitamente E aí E aí E aí